O Bragantino cada vez mais próximo de ultrapassar o vice-líder Palmeiras e o líder Botafogo. Ambas as equipes estão com 59 pontos. Depois da vitória sobre o Corinthians na última rodada, o time de Bragança Paulista foi a 58 e encostou definitivamente nos líderes da competição. E agora briga diretamente pela ponta da tabela. Com um jogo a menos que o Palmeiras, o Massa Bruta acabou se tornando um dos concorrentes direto ao título do Brasileirão 2023. É claro que ainda faltam algumas rodadas para o final da temporada e um confronto direto com o líder Botafogo no próximo domingo em Bragança Paulista. Mas antes disso, Pedro Caixinha terá um compromisso nesta quarta-feira que será enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro. O tricolor paulista que é conhecido por ter um ataque rápido, o que irá exigir muito dos atletas do Massa Bruta no ataque e na defesa. E para isso, Cleiton já deu a dica de como o Massa Bruta irá se comportar em campo nesta quarta. Então acho que tem que saber ter o time do jogo, o time da bola. Então será importante a gente ficar com a posse de bola e sem a bola, atacar o jogo, atacar o campo deles e marcar pressão lá em cima. E acho que tenho certeza que dessa forma aí a gente vai manter nossos comportamentos, que é o nosso principal objetivo. A gente tem que jogar da nossa maneira, da nossa forma e assim que a gente está conquistando as vitórias, tem que ser os próximos jogos também. Mas além do time certo de atacar o adversário, ainda existe um outro fator que poderá ajudar o time de Bragança paulista a, quem sabe, sair com a vitória sobre o tricolor paulista. E isso, quem já dá a dica é Lucas Evangelista. Olha, eu acho que o que facilita muito na Vila Belmiro é o gramado, acho que ajuda muito, tanto para a nossa equipe quanto para a equipe adversária. Então acho que facilita bastante. Pegar também o fator que o São Paulo vai jogar no Morumbi é algo positivo para a gente, pegar isso como um extra, né? Para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro, Pedro Caixinha não terá nenhum desfalque. Ele deverá mandar a campo a mesma equipe que enfrentou e venceu o Corinthians na última rodada. O jogo será na Vila Belmiro porque o Morumbi está passando lá por reformas, né? Aliás, reformas não, vai ter show, né? Show, show, show. Vai ter show. Então o jogo foi transferido lá, um acordo que foi feito lá para mandar os jogos na Vila Belmiro. Quando o Santos precisar também, o São Paulo vai retribuir, vai realizar jogos, o Santos, sem pagar nada de graça também no Morumbi. E aí, o jogo sendo na Vila Belmiro, pode ser considerado como campo neutro ou não? Eu penso que é melhor para o Bragantino, porque é um time rápido e a Vila tem essa característica, né? Então eu acho que favorece ao Bragantino esse jogo na Vila. Tudo é tese, tudo é teoria, né? Mas o time do São Paulo, ele é o time perfeito para o Bragantino jogar. Perfeito. Um time que já está tranquilo, não é um time de muita pegada. Isso encaixa com o jeito que o Caixinha gosta, né? Rapidez de toque de bola, transição absurdamente rápida, conjunto. São Paulo tem 42, ainda não atingiu o número de 45. Eu nem disse que não vai jogar com desinteresse, é uma característica do time. E o time está sem o Caleri, sem o Lucas, todo respeito à torcida do São Paulo, dentro da Vila, vai dar Red Bull Bragantino. Vai dar Red Bull Bragantino. Vai ganhar lá dentro. Eu também acho. E tem um detalhe, né? São Paulo joga contra o Red Bull agora e final de semana contra o Santos na Vila também. Curioso. Curioso. Coincidência. Joga hoje com o Bragantino. Domingo, né? Domingo contra o Santos, aí com o Santos, também na Vila.